Agora atenção, começou hoje o período de solicitação de matrículas no CMEI de Goiânia. Este ano são ofertadas quase 15 mil vagas e a solicitação deve ser feita pelo site. Anote aí o www.sme.goiania.gov.br. Este ano a destinação de 40% das vagas de educação infantil são para mães trabalhadoras que comprovarem vínculo empregatício. Os beneficiários do programa Bolsa Família tem 20% das vagas e os outros 40% são para a população em geral.